Dia de fúria, e a fúria vem de Vini, Arte, Yuri, Junior e ele, Casterato, Brasil, e a Ford vem de Lukoil, Lukoil também, e a Ford vem de Flit, Jerry, Alzheimer, Sorte e Kenzie, 3x3, eu já reparei, você está um dedinho na frente, 4, 3, 2, bomba plantada, que bom que você que está na frente, e é ponto deles, lembra do Racha Kuka? Não lembro não. Era o Face Crack? Ah, pode crer, ele foi para onde? Não sei, velho, não sei. Aqui ó, aqui é 5x0 até o momento, fechar as apostas aí que já, parece que a fúria pega a arte. O Arte, ele está uns 4 rounds falando, esse cara está fudido, calma, calma, esse cara está fudido, eu vou lá, e esse cara está fudido, e aí ele morre, e aí ele vai de novo, e aí ele fica mais irritado. E olha onde ele parou, a gente gosta, o problema é... O problema é que está 2x4, e a gente vai ter que achar um roundzinho. Ontem tu falou isso, Gal, que se perguntou se meus times tinham aquela tática quando está tudo errado, você falou que tinha, eu acho que entrando nesse aspecto aí, falta para a fúria, né? Fala galera, CSGO Fest é o site mais antigo e confiável do CSGO para vocês se divertirem sem risco algum, como erros ou escanso. Caso eu queira algum bônus ou surpresa, sendo a sua primeira vez nele, entre pelo link na descrição, edifício jogando, boa sorte a todos. Meu máximo. 05, olha lá, tá vendo? É que nem eu, no 05 você já não acende um alertazinho? Sim. Do tipo assim. Já começa a fazer meu jogo já mais solo, já. Né? Para pegar uma kill e seguir o jogo, certo? Exatamente. Aqui, o time da fúria também precisava acender um alerta, aí ó, é isso, ó, mudou o ritmo. Até agora, até agora, só o carcerado ficou. Eu acho que quando você perde o pistol, aí você perde o primeiro armado, fica 3. Perde o segundo armado, fica 5. Eu acho que quando dá 5x0 para o outro time, você tem que fazer a tática que você está aguardando para o Major. Saca? Do tipo assim, não deixar o time fazer o 6x0, velho. Ah, mas pô, você acha que os caras não querem fazer? Às vezes até quer, mas parece que não. Beleza, de flash, tranquilo, dema trade, tem um que flashou ainda. Só voltar a A, velho. Pô, para a mira, né? 4x2, ó, vem Molotov. Esse cara aí pode causar um estrago, mas não causou, tá aí. Cara, e aqui, ó, não vale nem a pena ir caçar, tirar essa dada, tá ligado? Porque o preju fica para a gente, financeiro. A gente não está com grana boa para ir caçar, velho. Esse roundzinho aí, ó, finalmente, para quem estava achando aí que nós vinha pontuar de TR, tá aí. Meu diplomata, você dá um cliquezinho, uma pau, um cliquezinho, um cliquezinho, um cliquezinho. Vou dar. É um pistante CT que a gente vira TR com um timer e a gente ainda tem que defusar a bomba. Opa, calma, calma. Aí não tem muito o que pensar, tem, no Vini. Não tem muito o que pensar, não. Tem que começar, de tu que está capa agora é hora de cachorrar. Já pula desse palácio aí já. Aí, é 5x1, beleza. Cara, um pistol que a gente acha que está... Você viu? Olha lá. Pistola. Ué. É 250. Não, você viu aí? Ué, ah. Alinhou. Alinhou. Valoriza. Nossa, beleza, ainda... Calma. 2x1. 2x1. Caraca, mais um pouquinho, o cara nem plantava, velho. Tomou, 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 tomou. Toma, então. Toma. 3x5. Beleza, hein? Mano, tem jogo. Outro round, né? Não, mas tem jogo, tem jogo, tem jogo. Aqui é na calminha, tem jogo. Começa a dar dificuldade para os caras, tá ligado? O Yuri tem uma smokezinha. E eu acho que assim fica tranquilo, velho. Olha lá, o Yuri, ele tem essa smokezinha para fazer no Xuxa ainda. Toma. Então toma. Toma, toma. Quer outra? E você aí, ó. Toma. Ah, desapercebido. E aí, beleza. Olha. Só ganha round difícil, né? Olha, mas você vê como é difícil. Porque ele mora lá e aí ele tem, ele faz vários estudos lá da, da, da... Não, e se ele mora é good, sabe o quê? Ele manja os... A gente vai conhecer os guias top e a gente vai para as cachoeiras diferenciadas, tá ligado? Mano, cara, ele me contou, ele me contou. Peraí, que o Hulk deliza. Ele falou que tem um jogador amigo nosso... O Neymar nem na China, não tem nenhum lugar do mundo. Nem no lugar do mundo, nenhum, velho. Porque se tu for para a China, tu tá safe. Tá safe, se eu for para o... Pô, velho, se eu for para vários lugares, tá safe, BT. Imagina tu nem na China. É. Mano, eu juro para você, velho. Ó, 3x3. Eu vou... Mano, é tenso aqui. Não fala. Não fala. Não fala. Não fala. O jogo está dando certo. Não fala. Hum, calma. 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 Ué. Então toma essa flecha. Então vai sem flecha mesmo. Tá caindo, seta. Continui. Hum. Mas chegou por trás. Pegou que tem life. Pegou que tem life. Hum, só que aí o Júnior tá de AW, velho. Mas olha que smoke bem feita, BT. Ó, os caras tinham smoke. E olha como eles tacaram a smoke, ó. Olha. Que belezinha, cara. Júnior, Júnior. Ah, só vi o zoom. Cara. Não, mas até aí, BT. Já deu merda, velho. Já tá 2x1, ó. Ó. Tá aí, ó. 14x11. Cara, vou dar um pequeno exemplo, tá ligado? Lá no final do ano, fui para rifan. Toma, então. Beleza. Calma, calma. 14x12 tá chegando. E ainda luteou, velho. Você viu? Ainda foi lá. Não quis a smoke. Não quis a smoke. 3x3. Tá perigoso. Jerry, 2 de HP. Ai, velho. O Vini, ele já tá ligado. Que tem esse cara da base CT com a bomba. É um base CT com a bomba. O Jerry, que tá com 2 de HP, tá lá na banana. O round ficou estranho, beleza. Essa aqui do... Ó, ó, ó. Tranquilo. E aí já sabem que é o da base CT. E aí, ó. É covardia. É pegar ângulo nada a ver. É pegar o cara de lado. Não é... Ó, ó. De lado. É, ó. Isso. É isso. Virou bagunça. Nossa. Virou bagunça. Toma, então. Beleza. Ele falou C4 aqui. C4 aqui. Ele falou C4 aqui, ó. Se ele falou, tá bom. Ó. Ó, tá chato. Toma. C4 aqui. Ele falou C4 aqui de novo. Valoriza. 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 Cadê meu backup? Cadê meu backup? Chega. Chega nunca. Que isso. Aí vamos deixar mesmo os caras entraram. Ó, vai um palácio. Vai palácio, Warty. Foi. 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 Calma. Deixa plantar. Deixa ficar tranquilo. Não, ele já tá de olho. Esse Kenzie tem que entregar. Esse Kenzie tem que entregar. Não entregou. Entregou. Foi bala no cacerato. Meu Deus. Meu Deus. Acabou o BT. A lei de BT, ela é dura demais, Gal. Ela é muito dura, velho. Caramba, mano. Ai, velho. B é deles. Beleza. C4 pelo menos não plantou. Beleza. Esconde. Ué. Que isso? Que isso? Na última bala, cara. Eu ia ridicularizar o cara, ele na última bala. Ainda bem que eu não ridicularizei. 1x0. E ele deixou um com 10 ainda. E é o que tá com a K, que vai ter até que passar essa bola aí pra outra, ó. Hyper Beast. Essa M4, ela é bonita, né? Magic Dick chama. Olha aí, ó. Magic Dick. Eu não sei de quem é essa M4 aí, mas olha o nome que botaram. Que beleza, né? Que beleza, hein? Eu gosto assim de... Entende, BT? Porque a gente é velho, mano. Não, com certeza. Com certeza. Mano. Com certeza, é tipo, no review dos caras, se eles estiverem usando a boa que eles estão, caralho, que bichos burros, velho. Caralho, que bichos burros, velho. Eles ainda não se tocaram da marotagem. Porque você se tocou já da marotagem? Qual é? Não toquei, velho. Eu também não. Porque você joga, tipo, 4x5 mapa, velho. Então, eu não sei qual que é a marotagem, mas deve ter alguma, BT. Deve ter alguma, cara. Isso aí... Calma. Olha lá. Aqui é guardão. Opa, calma. Aqui vai. Aqui vai, porque é o Yuri Cacerato. O que é isso? Você viu? Ó, smokezinha. Apagou a molotov e ainda ficou no Waze. Hum, aí guardou. Temos dinheiro, temos dinheiro. Tem 10k no Yuri. É bom ele guardar. Aí é bom ele dar prejuízo nos caras. Dá prejuízo. Dá prejuízo. Tira mais uma. Tira mais... Agora vai. Meu Deus! Nossa! Nossa, velho. Imagina. Meu Deus. Não, ele deu prejuízo legal, velho. Ó, ó a graninha dos caras. É todo mundo ali com 3x5. É com palitinho, não é com feijão, não. Que feijão, cara. Falei palitinho, pô. É palitinho, mas o cara do chat falou, é feijão, mula. Que feijão, cara. 8x3. Calma, calma. Caraca, que good esse round, velho. Tá voltando assim. Que era o mesmo palitinho que os velhos usavam pra espetar a azeitoninha, o salaminho aperitivo, o queijinho, que ficava, que vinha pra acompanhar, tá ligado? E era jogo sério, os caras marcavam, tinha caderninho. Você já viu esse com caderninho? Que anotava tudo valendo dinheiro. Você nunca viu um porrinha a dinheiro, BT? Não, a dinheiro já... Nossa, então, velho. Ó, tem uns velhos que fica na... Que eu não morava ali na Azassu, que eles ficavam jogando muita dama, velho. Mas era uma dama mesmo assim, pegada, valendo grana, velho. E, tipo assim, era dois velhos jogando e oito de spec. Tá ligado? Barra próxima, barra spec. Tá aí. Bora, bora, bora. E aí, BT? Narra ou porque chegou o cara do narra a porra do jogo? E aí você sabe no que dá, né? Opa. Opa. Cai nessa, viu? Cai nessa. O meio atacante ou ponta é o cara que você pode ficar paradão. Mas esse cara, Galo, esse cara tem que pegar a bola, vira e mexe, ele tem que driblar pra esquerda e dar uma corrida. Nesse sprint da ida, eu já não volto pra marcar. É, eu já não volto pra marcar. E eu já fiquei lá e já virei o atacante porque eu não volto. Tá, então é. Mas se eu tiver um preparozinho, eu pretendo até jogar um society de novo, velho. O problema é que machuca, Galo. O futebol é delícia demais, Galo. Sério mesmo. Tá, ó, Junior. Hum, mais um pisto. O futebol é um negócio que eu acho que, eu não me lembro, assim, mas eu nunca joguei, saca? Cara. Joguei um futebol e pegar um pra jogar um futebol. Eu te falo uma coisa, se você jogar um futebol e tu nunca mais vai querer jogar um... Tipo assim, ah, bora armar o society, aí tu vai armar o futebol. É que eu gosto. E aí em São Paulo tem um cara que é rei, eu acho que é o Vinícius da aula aí. Não sei se é o Vinícius ou o Belo. O Belo dá aula aí também. O Belo dá aula em São Paulo, na replay, eu acho. Eu gosto de jogar de meia no futebol de campo, porque aí eu fico só armando ali, a bola chega, eu dou um lançamento da hora, fico suave, tá ligado? Igual eu faço no ProClube, tá ligado? Ali é o meiazinho que coloca alguém na cara do gol, mas não corre muito também, mas se precisar correr, corre. Corre o quê? É, vai achar que é mesmo, cara. Vai achar que é mesmo. Corre aonde, cara? Ó, ó a correria, ó a correria, ó a correria, já não entra mais. Quem não entrou na A já não entra mais, BT. Ó lá. Molotovado, fechou a porta, passou o cadeado. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Já tá, ó lá, ó lá, já tá, ó lá, ó lá, ó lá. Caceratados, porra. Caceratados. Mas deu, nossa deu preju, hein? Calma. Aqui, Gão, não importa o life, não. A superioridade numérica nossa tá Gode, velho. Ó. Hum, ó o Junior, ó, 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 ué. Ué, ué. Calma. Calma, calma, ele é curioso, ó, ele é curioso, ó lá, ele é curioso, ele é curioso. A paciência compensa, negão. É isso, cara, é na covardia, é o que eu falo pra você, BT, na covardia, cara. Aí, toma, toma, tem que ser, todo mundo joga assim com nós, aí você fala assim, ah, mas porra, você tá falando que a Fúria tem que jogar que nem a covardia europeia? Não, já fez a ousadia no começo do round, já meteu o drible, não é? Já fez a jogada, não precisa ser 100% só, não é só ousadia. Não, tem que tocar a bola pra trás quando tá quase os 45 do segundo. Por que tem que ser ousadia e alegria? Não dá pra ser um ousadia e covardia? Reflita, velho, não é? E aqui acabou, viu? Aqui acabou, agora, agora acabou? Eu tô na frente aqui, eu acho, já acabou. Ué, ué, que isso? Aí, aí, aí. Nem tinha como não ser varado, velho. Aí, agora, BT, eu lavo as minhas mãos e se perder, a culpa é sua. Eu não vou falar mais nada. Cara, se perder, pode pôr na minha, esse round não perde. Ele tá falando, sou eu, tem que respeitar, meu irmão. Tá, aí, ó, tô falando, velho. Lembra do programa de João Kleber, do teste de fidelidade? Aí ele falava, eu lavo as minhas mãos, aí entrava um assistente de palco com uma bacia d'água, com uma tigela, e o bicho lá... Você quer continuar assistindo? Eu lavo as minhas mãos, aí entrava um assistente. Não, quando chegava, quando ia rolar a ação, né, o beijinho. Dorme aqui, você encanadora, dorme aqui, não sei o quê. Aí, você quer ver isso aí mesmo? Agora eu quero, João. Agora já tamo aqui, e aqui acabou, João. Aí, aí. Mas eu achava muito good quando entrava um assistente de palco com uma tigela d'água, brother. É muito a mais, né? E aí, acabou. Tô falando, velho. Isso aqui é campeonato treino pra fúria, porra. Ela perdeu o primeiro mapa pra ter mais jogo. Aí. Meu sonho da Beth tá vivo, velho. Aí, ó, é agora, ousadia e covardia. Olha, agora tem que pegar o cara na covardia, ó. De lado, de lado, de lado. Aí, não vai, não põe a cara. Aí, atira, aí. Atira na nuca dele. É isso. Tamo de setecinho, hein? Olha, que delícia. Ué. Agora se esconde pra defusar, né? Nossa, cara. Não. Ué, vai morrer todo mundo, porra. Nossa, cacerato. Aí, eu vim pra ver o cacerato e assisti o Gaulet jogando. Pelo amor de Deus. Meu amigo. Cara. E o pior é que aquela ali, esse meio, sempre cai smoke, né? Só cai. E aí, depois, cai molotov na liga, né? Às vezes, o CT tinha que meter um louco. Nem ir. Já sabe o que vai rolar? Nem ir, tá ligado? E pimba. Nem vai, né? E nem vai. Nem vai conferir, velho. Meu amigo. Nossa, exec. Opa. Ó, execsinha. Tá aí. Segunda que o Yuri toma desse jeito, velho. Ó, mas o Junior devolveu o 4x3. Sai daí, Junior. Sai daí. Hum, o Vini queimou quase tudo, mas não queimou tudo. Existe um mundo ainda. C4 sendo plantado. A gente veio na vantagem de round. Um minuto, ó. Não plantou. Pimba. Beleza. Agora plantou. 3x2, velho. Tá perigoso isso aqui, velho. BT, prende a respiração. Aí, ó. Calma. Toma. Beleza, Cassandra. Olha isso, Gal. Olha o sangue frio, Cassandra. Tá do ele, marcando a saída da... Isso daí é coisa... Pega a W, usa a W. Isso aí é coisa de profissional, BT. Você, você já teria se... Saca? Você já teria se cagado todo ali, cara. Isso aí é coisa de jogador profissional, que tem paciência, cara. E aí o cara da B ganhou espaço. A B é deles. A B é deles, BT. Mas como volta não, volta mais não. 20 segundos, volta mais não, volta mais não. O cara vai vir rasgando geral. Ah, tá. Ou não? Vamos lá. Não? O europeu não sabe pra notar, não, Gal. Como não? Ué. 20 segundos. Parece que o round tá ruim, mas não tá tão ruim esse, não, velho. Que isso? O cara tá atacando até a W. Que isso, Junior? Que isso? Beleza, Junior. Tá dele, maestro. E tá lá. Tô falando. O cara jogou uma cama, maluco. Você viu? E se prepara, viu? Se eu for, eu vou falar de tudo. Todo dia vai sair clipe. É. 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 Todo dia vai sair clipe. Eu não vou sozinho, não. Tu vem junto pro meme. É. É. Será? Olha, BT. Aí, ó. Isso que eu tô saindo, isso que eu tô saindo. Isso que eu tô saindo, né? Dá o pé invertido aí, ó. Eu tô em choque aqui, né? Nesse pé, né? Não para de balançar. Beleza. Foda esse cara marotando aí. Porra, eu queria... Ué. 2x2. Tá ruim não. 2x2. O Yuri tá marotado. O Yuri tá marotado. Ele não erra. Ele não erra nessas situações. Ele não erra aí, ó. Não tem mais tempo, não. Não tem mais tempo, não. Não pode pegar. O cara é louco de ir pra cima do Yuri. Tá aí, ó. Vamos, sonha agora, Gal. Tem que sonhar mesmo, né? Ah, mano. Eu não consigo sonhar nos pistols, não. Aí, ó. É rush B, cara. Errou, errou o pulo. Errou o pulo. Não é. Não sabe. É isso. É isso. Europeu não sabe marotar. Já viu? Pegou a info. Tá. Agora é a responsabilidade de cada um. Quando pega a info, quem quer entregar a entrega. É aparecer junto. Aparecer junto, ó. 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 E aí? E aí o carcerato não apareceu. Ué. Beleza. Ufa. Beleza. Nossa. Não acredita, Gal. Só o pessoal nem é esse. Nossa. Smokecinha. Smokecinha. Você viu? Tem uma luz ali que o cara olha. Tá ligado? Luz? É. Nossa. Eu tô falando. Foi. Não, cara. Não. Ele ainda acertou um tiro no carcerato, cara. Você tá maluco, porra. Ah, não, mano. Não tem nem como ficar. Não tem nem como criticar. Não, ainda o cara vai pegar a galhar, ó. Ainda vai jogar, ó. Ó. Na covardia, velho. Pega esse HE e explode os caras também, carcerato. Sem maldade. Pega esse... É. Isso. Isso. Agora, ó. Não quis pegar a HE. Deveria ter pego a HE e tacado ali no meio, tá ligado? Ai. Beleza. Bora, Yuri. Eu acredito. Bora, Yuri. A gente já enfrentou a Force em Major, e quando nós achou que ia dar, o Rasha Kuka matou todo mundo de 5 e 7 naquela B, eu nunca esqueço disso. Quando nós, no Major, no Major, a Force que eliminou a Fúria, num jogo em que a gente tinha voltado, e num round eco, o Rasha Kuka, que nem tá mais no time, matou os 5 de 5 e 7 sem colete, velho. Mano. E aí, nós mamou. Cês lembra disso? Cê não lembrava. Mas aqui o freguês é nóis, cara. Sim. E eu vou te falar, Gal, eu queria ver um NAVE contra... Queria ver HEROIC contra, porque essa Force tá jogando fino de um velho. Tá jogando. Cara, essa Force, quando jogou lá a Blast, ganhou, lembra? Mas eu acredito, porra. E se ganhar esse round, nós tá no jogo, cara. Mano, análises são feitas para serem quebradas, BT. Sonha. Tá vendo? Foi só o BT desistir do jogo, e nós tá sendo espancado, velho. Eu achei que a gente tava de CT, cara. Aqui, aqui, aqui. Eu tô chapado de CS. Caralho, velho. Agora, só nos resta uma dúvida, BT, pra esse jogo. Ah. O que a gente vai jogar daqui a pouco? Ah, velho, não sei, velho. O que a gente vai jogar daqui a pouco? É a única dúvida que sobrou aqui, BT. O que vamos fazer hoje, cérebro? Que amado. Cara. A Mirage não houve troca. A gente perdeu na... A gente perdeu na Inferninho, velho. A gente perdeu na Inferninho. Né? A Nuk não jogou bem. A Inferno dava pra ter sido nossa. Essa Mirage a gente não vai mentir nem omitir, velho. Essa Mirage aqui teve dono, cara. A gente não teve nem chance, velho. Teve chance? Teve não, aqui não. Aqui não teve chance, não. Pô, pior que, cara, se ganha aquele forçado dos caras do Eagle lá, do Almanac, ou a gente tinha um jogo, tá ligado? É. Aí. Oxi, velho. Calma. GG. 16x6, velho.